Música General Reformado Lerianan Timur, a sua apoio para o Presidente da República e da uma vez a exercer o direito de voto e a eleição presidencial segunda volta. General Reformado Lerianan Timur, a tua declaração, também a ocorrer a sua oposição para o líder histórico na Ingrua-Nem. Lerianan Timur até tem, mas que nela foi apoio para o candidato ao Presidente da República e da uma vez a cidadão e da Lerianan se exercer o direito de voto e a eleição presidencial segunda volta. Lerianan Timur, a tua declaração, lheu-se conferência para a imprensa e a sábado semana. Lerianan Timur, a tua declaração, lheu-se conferência para o líder histórico na Ingrua-Nem. Lerianan Timur, a tua declaração, lheu-se conferência para o líder histórico na Ingrua-Nem. Lerianan Timur, a tua declaração, lheu-se conferência para o líder histórico na Ingrua-Nem. Lerianan Timur, a sua declaração, lheu-se conferência para a imprensa e a sua declaração. Lerianan Timur, a tua declaração, lheu-se conferência para o líder histórico na Ingrua-Nem. Lerianan Timur, a tua declaração, lheu-se conferência para o líder histórico na Ingrua-Nem. Lerianan Timur, a tua declaração, lheu-se conferência para o líder histórico na Ingrua-Nem. Lerianan Timur, a tua declaração, lheu-se conferência para o líder histórico na Ingrua-Nem.